Música Um oferecimento da operadora que o Brasil escolheu e que respeita o seu poder de escolha, claro que você sabe, é hora das videocassetadas, os retratos do final de semana. E o tempo não para, o vão da vida é ser feliz, a felicidade vem com seu coração. O Gustavo Alves, o Armando Madureira e o Rima Karlovich prepararam o roteiro de hoje. Olha essa aqui, meu.